E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI E também do Família GTI Lembrando que todo dia é 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da Família GTI Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver botando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês... Curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Filiano e graças a Deus estamos aqui Começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica de motores 2 ou 4 tempo Ou até mesmo de motores a diesel, o lugar certo é Oficina GTI Temos mais de 2.500 vídeos que orientamos vocês o passo a passo das manutenções Então se você assistiu nossos vídeos, você vai economizar uma grana e vai conseguir executar o trabalho aí no conforto da sua casa Então certamente você vai extrair um alto resultado do equipamento Seja um cortador de grama, seja um motosserro, uma roçadeira, um minibug, um carro, uma moto, uma minimota, um quadriciclo Um mini quadriciclo, um veículo a bateria, um triciclo elétrico, uma bicicleta elétrica Enfim pessoal, graças a Deus temos mais de 2.500 vídeos já aqui dentro da plataforma Dá dois cliques para cima, toca para o lado de onde está a bolinha do canal Caraca o dedo ali dentro que vocês vão ter todas essas informações O vídeo de hoje é sobre cortador de grama Em especial para todos vocês, mas mais que especial ainda para um seguidor do canal que fez o seguinte comentário Se você precisa de algum vídeo que a gente faça aí em específico Comente aí embaixo, se possível a gente vem aqui e faz o vídeo para vocês Certo? E o comentário é de... Maicon Deus abençoe, muito obrigado pelo seu comentário Que o senhor abençoe a sua família, você e a sua família grandemente Amém? O comentário de Maicon foi o seguinte Meu amigo, tem uma Uscarna, uma IB155S Está apresentando algo incomum Ela sai uma fumaça logo que liga Que está fria Depois não solta nada O que pode ser? Eu pensei que a válvula... Eu pensei em válvula Mas esse motor... A válvula é no bloco E acho que não tem retentor de válvula O que pode ser? Então, o que acontece? Eu vou mostrar uma máquina para vocês funcionando E aí depois a gente retorna aqui para a gente ver esse comentário Preste bem atenção na primeira partida dessa máquina que eu vou mostrar para vocês aí Segura aí Então pessoal, estamos aqui na rua Diante de um cortador de grama Trap MC80G A máquina que o nosso seguidor comentou É um Uscarna Um A155S Ou seja, fabricante é outro Porém, a aplicação do motor é um Briggs Station Que é o mesmo motor que está aplicado nessa máquina Ou na grande maioria das máquinas Certo? Então ela é uma máquina a 4 tempo A Uscarna 190 cilindradas Nesse caso aqui É uma máquina que trabalha Há mais de 25, 30 anos aí Certo? Ela está completamente fria Vamos cortar uma grama Vamos cortar uma grama aqui agora Certo? E Note o funcionário dessa máquina aí A primeira partida Então eu vou colocar vocês agora num ponto específico Para a gente poder Mostrar a ligada dessa máquina Segura aí Então pessoal Essa máquina ela está parada Aproximadamente aí Eu acredito Uns 60 dias mais ou menos Certo? Vamos injetar o combustível nela aqui E vamos dar partida Preste bem atenção agora no funcionário da máquina Então vamos lá no funcionário da máquina Então o que que acontece pessoal, essa máquina ela deu uma fumaça aqui, certo? Às vezes essa máquina liga ela e ela fumaçaia mais e às vezes fumaçaia menos, certo? Que nem ele mencionou aí, porém alguns motores são flathead, que é com válvula no cabeçote, no cilindro e outras são válvulas no cabeçote, que é os motores ou HV. Nessa aplicação aqui ela é válvula no cabeçote, certo? Então vamos a outro ponto, deixa eu ligar ela de novo para vocês verem. Olha pessoal, voltamos aqui dentro de novo. Então vejam só, essa máquina que eu mostrei para vocês, tem alguns vídeos dela no canal. Se vocês escutarem, minha esposa começou a cortar grama com ela, ela corta grama com essa máquina. Então essa máquina ela fumaceia, já fumaceou muitas vezes, certo? E agora ela não fumaceia nada, porém eu nunca fiz nada de motor, até porque esses motores não valem a pena fazer, não compensa porque não fica bom, certo? Então o que que leva uma máquina ela a fazer, olha a máquina trabalhando. O que que leva uma máquina a fumacear? Normalmente é três possibilidades. A primeira possibilidade é ter inclinada essa máquina. Se essa máquina for inclinada, ela vai fumacear, certo? A segunda opção seria por manutenção, certo? E a terceira opção seria por motor. Aquela máquina ali está do mesmo jeito. Muitas máquinas... Muitas máquinas, o que que acontece? Elas vão fumacear quando ela está fria, porque todo material frio, ele encolhe. Todo material aquecido, ele dilata. Então se a máquina tiver alguma... Pera aí, segura aí. Agora sim pessoal, agora voltamos, certo? Tivemos que interromper o corte da grama aí. Mas enfim. Então como eu estava mencionando, quando o material está frio, ele está encolhido. Quando o material está aquecido, ele está dilatado. Ou seja, quando a máquina tem desgaste de uso, pode fumacear na saída e logo em seguida o material dilata e para de fumacear. Então as causas mais comuns são essas. Essas três que eu mencionei para vocês. Porém, um óleo velho também, pode fazer com que uma máquina fumaceie. Um combustível ruim, pode fazer com que uma máquina fumaceie. Um filtro sujo, pode fazer com que a máquina fumaceie. Porém, o motor quatro tempo, ele não pode fumacear. Agora, se está fumaceando e a fumaça for azul. Veja bem, fumaça azul, existe fumaça azul, fumaça preta e fumaça branca. O que é fumaça azul? Fumaça azul é queima de óleo, certo? Então, o quatro tempo, ele não pode fumacear, pois ele não vai óleo no combustível. O óleo está na gasolina lá embaixo e vai somente gasolina direto no tanque. Então, quatro tempo não fumaceia, certo? Mas, se ela está fumaceando, pode ser desgaste como eu mencionei anteriormente. Às vezes, o pessoal vai afiar a lâmina e deita a máquina também. Máquina quatro tempo, ela não pode ser inclinada. O máximo de inclinação da máquina é aproximadamente 15 a 20 graus no máximo. E já está comprometendo a máquina. O ideal é de 15 graus para baixo de inclinação. Seja nesse sentido ou seja lateralmente, certo? Às vezes, o pessoal vai fazer uma manutenção e acaba deitando a máquina. Então, para o nosso seguidor aí, o que é a minha sugestão? Faz uma troca de óleo da máquina. Liga ela, deixa ela aquecer o ideal sempre quando corta a grama. Após cortar a grama, abre o tampão embaixo e deixa ela escorrer todo o óleo até esgotar, certo? Quando a máquina estiver fria, coloque o tampão novamente e insira novo óleo no sistema. No nível óleo a mais também, óleo fora da especificação também faz fumaciar. Então, muitas vezes é uma sequência de pequenos detalhes que vai fazer a máquina fumaciar. Se ela fumaciar por um motor desgastado, por desgaste de componentes, não compensa se fazer. Porém, uma máquina que ela está dando uma funcionadinha e dando uma fumaciadinha, ela trabalha 20 anos aí tranquilamente. Cuidado tem que ser que sempre mantenha-se o nível do óleo, pois se trabalhar baixo vai fundir e se não se trabalhar no nível, aquela fumacinha que ela está saindo, mesmo quando a gente não está vendo, ela está dando uma pequena queimada de óleo. Então, ela vai começar a dar uma baixadinha de óleo. E se baixa um pouquinho, quanto mais baixo eu tiver, mais acelera o processo de queima de óleo. Automaticamente, acelera mais o desgaste da máquina também. Então, cuidado com essas questões. Faça uma revisão geral na máquina, limpe o cabrador, coloque óleo novo, limpe o filtro e ligue a máquina. Corte a primeira vez a grama. Na segunda vez que for ligar, após ela estiver fria, se ela ficar ainda fumaciando, isso indica que a máquina está com pequeno desgaste. Mas não tenha medo, não se preocupe, pois uma máquina fumaciando, ela dura 10, 20 anos tranquilamente, desde que não trabalhe com óleo baixo ou óleo velho. Lembrando que as trocas de óleo de uma máquina é a cada 6 meses ou a cada 20, 30 horas no máximo, certo? Essa máquina minha mesma aí, na minha mão ela tem acho que mais de 20 anos, cortando as nossas gramas. E sempre deu uma fumaçadinha. Agora, pode ser que, talvez para o verão que vem, pode ser que eu troque até de máquina. Mas, no momento ainda não vejo a necessidade, pois atende aí o jardim, que a gente corta aquele que vocês viram e outros que a gente tem e corta tranquilamente sem dar manutenção. Ali ainda é um excelente equipamento. Na minha concepção, comparado com a máquina do seguidor, elas estão as duas aqui ó. Não tem uma melhor e nenhuma pior. Nesses dois fabricantes, eles estão exatamente, na minha concepção, no mesmo patamar. Até porque todos os maquinários são com motores Briggs e Station, mas as plataformas delas, o famoso chassis, de ambas são top da galáxia. É uma máquina que tem que investir um valor considerável, mas é uma máquina ambas fantástica, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!